Olá, inscritos no canal Caçadores de Cinema, meu nome é Paulo, hoje estou aqui para falar sobre o filme After Sun, produção de 2022, dirigido por Charlotte Hells e estrelado por Paul Mescal. Nesse filme, que se passa na década de 90, é mostrada a relação de pai e filha, Paul Mescal, que é um separado da sua esposa, resolve passar uma temporada de verão com a sua filha de 11 anos. Nessa relação, a filha consegue ver, de certa maneira, um pai extremamente feliz e alegre, só que ao mesmo tempo, o público vê que ele tem muitos comportamentos subjetivos, a ponto de, ou até mesmo obscuro, que não consegue, de certa forma, passar para a sua filha, que para ela está tudo ok. Só que, é claro, esse filme a gente pode ver de três maneiras, além dessa subjetividade que o filme tem e nos mostrar esse lado que a filha não consegue ver, também o filme dá um salto temporal pequeno, mas mostra que a filha, na fase adulta, já consegue, de certa forma, transceder aqueles pequenos comportamentos que ela não conseguiu observar no passado, ou seja, o filme é como se fosse uma foto, uma velha foto que a gente guarda no armário, e que hoje possa transmitir algo extremamente valioso, que ela não conseguiu perceber naquela época, quando ela era criança. E o filme, exatamente, tenta nos trazer esse tipo de dúvida, em relação, na própria personagem da filha dele, de 11 anos, e também ao público, porque o que quer que esse pai tenha esses comportamentos um pouco estranhos, que a filha não consegue perceber, mas o público consegue ver, né, e também é um filme que tem um final aberto, né, o filme é bem fragmentado, né, a câmera é bem subjetiva, exatamente para a gente ter uma percepção mais aflorada, diferente do que a filha tem, né, é um filme simples, ou seja, não tem um arco, assim, muito linear, né, mas eu acho que deve agradar os grandes apreciadores de um bom cinema, tá certo pessoal, forte abraço, deixa, fica aqui, atento aqui as dicas do canal Caçadores de Cinemas, até mais.